Arrume-se comigo pro aniversário da Belinha Hoje vai ser a festa da Belinha, gente, eu vou filmar tudo pra vocês, então, bora se arrumar Primeiro, meu cabelo, tenho essa escova pra me salvar Gente, eu vim de outras idades só pro aniversário da Belinha Com certeza eu vou filmar tudo o que acontecer Se alguém pular, se a Belinha dançar, se a Belinha aparecer, eu vou filmar tudo pra vocês Na câmera tá pensando que tá bom? Então, como que eu vou pentear com isso? Eu também não sei, né? Gente, na verdade eu não sei pentear com essa escova de sereia Então se eu fizesse e botar minha mão atrás, pentea Gente, minha mãe fez um negócio, a mãe que deu certo Espero que sim Nossa, quanto cacho Ela pegou assim, enrolou, aí ficou cheio de cacho E eu vou tentar fazer também, se eu vou conseguir, eu acho que não Mas espero que eu consiga Olhar alguma vez pro lado no meio do vídeo é porque eu estou gravando vídeo em pé pra vocês também Ó Então não liguem, tá? Vou fazer um tutorial pra vocês Como que eu vou fazer? Primeiro você pega a chuva Ó, eu vou ensinar pra vocês Vocês pegam uma chuchinha Gente, eu tô ensinando, sendo que nem eu sei fazer Aí vem aqui Aí Ah? Cadê o cartão de D, para? Gente, como é que ela vai saber que foi você que deu de presente? A gente caixa a caneta Amília, eu não tô acreditando Amília, Amília, Amília Uma hora depois Você enrola seu cabelo pra fora Assim, ó Fazendo um coquinho Assim, ó Sério, se isso der ruim Eu vou ter que passar essa humilhação de ficar assim até o final do vídeo Isso aqui é a coisa da gente Já fiz a minha skincare Agora vou começar a fazer a maquiagem Só quem viu o outro vídeo sabe, gente Que o prédio que eu tô hospedada A Maitê também tá Gente, eu fui tentar de passar um pouquinho de base Sendo que ela não é da minha cor Não tá mais sendo a também Mas não sei, gente Ela não é da minha cor Eu vou ter que passar corretivo por cima agora Como vocês passam corretivo? Na verdade, eu não passo de um jeito só Eu passo onde que precisa, né Assim Aí vai nos lugares que tá precisando De corretivo Porque se eu pôr em casa Eu tive que pegar o pó da minha mãe Mas olha a cor Ó Se eu pegar só um pouquinho Eu acho que dá certo É só pra tirar Pra não ficar brilhando no meu rosto Hoje é um dia muito importante Eu vou usar o meu rosto favorito, né, gente Comprei Sai Gente, eu não quero sair Ela é um blush Da Hair Beauty Gente Ai, olha que perfeição, gente Era o meu sonho ter ele Aí Minha mãe deu de presente E, gente Esse aqui é a cor happy É happy, não é? É cor happy Gente, eu amo ele Porque ele não é pigmentado É que uma gotinha só, gente Dá pra espalhar pelo rosto inteiro Mas na câmera ele não tá aparecendo, gente Tá bem Bem rosinho, né Eu vou passar mais Vou passar agora na minha boca, gente Esse picolazinho Eu sempre mostro pra vocês Porque, gente Olha a cor dele Vou fazer um pipi aí rapidinho Que eu tô apertada Vou botar no meu vídeo Gente, pra quem não sabe O tema da festa vai ser Spit Agora eu vou fazer os meus olhos, né, gente Não fazer Pelo amor de Deus Vou usar essas duas paletas aqui Porque é o meu dia de aniversário Gente, coloca nos comentários Qual que é o seu bichinho Não, não bichinho Desenho animado favorito Porque eu acho que da minha mãe É street Então eu acho que ela vai ficar doida Nessa festa Deixa eu mostrar pra vocês Que eu acho uma super fruta Mas ótimo Tem essa aqui Que é da Fenty Beauty Que ela é Let's Let's Play, ó Caiu Aqui, gente Tem essas cores aqui E tem uns pelinhos Essa aqui Que é da Mari Maria E tem duas cores aqui, ó Com brilho E, gente Aqui atrás Tem uns nomes De cada De cada cor Agora, gente Vou passar o meu iluminador Gente Tá parecendo ruim Aqui na câmera Eu acho que tá ruim Mas na vida real Tá melhor Então eu vou passar aqui O meu iluminador Pra dar mais brilho Agora eu vou tentar fazer Um delineado, gente Com o meu delineado De ouro, tá E Vou tentar fazer de primeira Vou mostrar pra vocês Se não der certo Aí Aí não tem o que fazer Gente O meu delineado Acabou tinta Aí eu Arranquei a ponta dele E virei Pera E agora não vai Ai, agora não entra mais Gente Vou ter que usar assim Pode não Entrou Ah Eu não sei se ficou bom Mas Foi de primeira E ficou certo Mas se vai ficar bom Do final Eu não sei Agora é hora De passar meu rímel Pra ficar com os cílios enormes Pra dar Eu acho que o rímel Dá um tchan No visual, gente Ou seja, mas tipo Rímel muda tudo Na minha cabeça A maquiagem ficou assim O meu cílio ficou junto, gente Não tô conseguindo separar Eu vou passar aqui um goi Vou mostrar meu look Pra vocês, gente Vai ser esse cropped Com essa saia aqui Ou eu vou colocar Essa sandália Uau Sim Ou eu vou colocar Essa sandália branca, gente Ou esse tênis rosa aqui, ó Que tá cheio de jantos do it Coloca nos comentários Qual vocês acham Que combina mais Com o meu conjunto Vou ir também Com o óculos Ou esse aqui Rosé Combinando aqui com a cor Ou com esse branco Coloca nos comentários Qual vocês acham mais bonito Também vou usar pulseiras Essa bolsinha branca Aqui da Melissa E também vou usar cordão E aqui tá o presente Da Belinha, né Agora, gente Vou trocar meu look Então com essa roupa aqui E vou colocar meu look E vou aparecer pronta pra vocês Meu look ficou assim, gente Esse conjunto aqui, né Eu coloquei o tênis E tô levando o óculos Rosa Estou com isso aqui, né O penteado E é isso, gente Com esses colares Essas pulseiras Coloca nos comentários Anota o que vocês dão Pro meu look Nota zero Nota dez é o meu look, ó Coloca aí Nota dez pra mim Qual look vocês acharam Que ficou mais bonito? Escreva nos comentários Pra gente saber E foi isso Beijo Tchau 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 Tchau